Se você está procurando uma ferramenta para fazer uma limpeza total no seu computador, incluindo registro, arquivos temporários e até mesmo remover programas de forma definitiva para que não sobre resíduos nem nada no seu computador, hoje eu vou te mostrar a ferramenta perfeita. Mas antes disso, já vai deixando o seu gostei aqui nesse vídeo sem mais enrolação, bora lá que eu vou te mostrar essa ferramenta muito top. Bom, você vai entrar no seu navegador, vai no Google e procura por Ibit ou Ribbit Uninstaller. Essa aqui é a página principal da ferramenta, a página oficial delas. Essa é uma ferramenta gratuita que vai servir tanto para você remover completamente programas e aplicativos que não querem ser removidos, quanto também ela consegue resolver problemas no registro do seu computador e até mesmo fazer uma limpeza bem legal. Aqui na página deles, você pode escolher pela versão instalável ou pela versão portátil, que já vai servir perfeitamente. Então você escolhe de acordo com o que você achar melhor para você. No meu caso, eu vou utilizar a versão portátil. Com a ferramenta já no seu computador, ela vai vir compactada. Você pode simplesmente executar o arquivo compactado e arrastar a ferramenta para a sua área de trabalho. Com o duplo clique, você pode estar executando a ferramenta. Vem aqui, executar a si mesmo, dá a permissão do Windows para que ela possa ser executada. E aqui, você vai marcar a primeira opção. Salve as configurações e dados do aplicativo na pasta e no registro de usuário. Então essa aqui é a interface principal da ferramenta. Então aqui, você já pode ver que na tela inicial dela, ela consegue listar tudo o que está instalado no seu computador. Até mesmo o tamanho de cada arquivo. Você pode colocar pelo tamanho total e ir reduzindo. Assim você tem uma noção do que está pesando, do que você pode remover, do que você quer remover, que você não utiliza mais. Aqui em cima, temos como alterar a cor. Você pode escolher a cor que você achar mais agradável para o seu uso. Você pode clicar em ferramentas e aqui temos a remoção forçada, monitoramento de instalação, gerenciar a loja do Windows, gerenciar componentes, Windows Update Manager, limpar registro, que vai resolver problemas no seu computador, caso tenha alguma coisa bugada no seu registro. Você pode limpar arquivos de lixo, ou seja, arquivos temporários no seu computador, logs e muito mais. Limpar pastas vazias, fixar atalhos, destruir arquivos que você não quer que sejam recuperados por outra pessoa, gerenciar processos, inicialização e muito mais. A primeira ferramenta que a gente vai utilizar aqui é a ferramenta de remoção. Ou seja, aqui na sua lista de programas instalados no seu computador, você pode marcar na caixinha e remover vários programas de uma vez, ou você pode clicar com o lado direito sobre cada um deles. Aqui você vai ter as seguintes opções, desinstalar, deletar a entrada, editar informações, atualizar, abrir chave de registro e mais. Se você clicar em forçar a remoção, ele vai fazer uma leitura, tá? Você vai clicar em verificação avançada, ele vai fazer uma leitura no seu computador em busca de todos os arquivos relacionados a tal ferramenta que você quer remover, tá? Então observe aqui, ó. Essa ferramenta Norton 360 tem um total de mais de 5 mil itens encontrados no meu sistema operacional. A ferramenta vai me dizer onde está cada coisa aqui, ó. Observem só. Você pode optar em remover essa ferramenta com backup automático no seu computador, ou pode simplesmente clicar em fim sem backup, que a própria ferramenta vai se encarregar de remover completamente, tá? Para que não sobre nada e nada relacionado a tal ferramenta continue ocupando espaço aí no seu Windows, tá? Você pode fazer isso com uma de cada vez ou com multi ferramentas. Tudo isso vai depender da quantidade de ferramentas que tenha aí no seu computador e que você precise remover no momento, tá bom? Então outra ferramenta que eu vou remover aqui é essa Dragon. Eu vou clicar com o lado direito, mesmo procedimento. Você pode usar o mesmo procedimento ou usar outros procedimentos. Ele vai te mostrar aqui, você pode verificar ou só limpar automaticamente. Assim, você clica em verificar, ele vai verificar e já vai remover, tá bom? É um procedimento bem mais prático, mas você pode escolher manualmente o procedimento que você quer fazer aí no seu computador. Então aqui, a primeira ferramenta, a primeira função dentro aqui dessa ferramenta Ribit Uninstaller, você viu que funciona muito bem. Se você não quiser mais mexer nas funções de remoção e monitoramento, você pode pular diretamente essas opções aqui, ó. Você pode limpar o registro do seu computador, ele vai ler tudo isso aqui, ó, verificar. Vai fazer uma varredura completa em busca de arquivos e programas que já foram removidos, porém, ficou resíduos por ali. Você pode também optar em fazer uma autolimpeza ao iniciar a ferramenta, tá? Então aqui, ele já limpou o meu registro simples e muito rápido. Você pode limpar arquivos de lixo do computador, ó. Ele vai buscar arquivos temporários, arquivos de logs, também NerdCache, Prefetch, vários locais do Windows onde acumulam arquivos temporários. Você pode verificar tudo. Ele fala que vai fechar o Microsoft Edge, tá? Vou apertar sim aqui. Não estou utilizando o Microsoft Edge e nenhum Chrome. Então, ele vai finalizar os dois ali para que ele possa estar limpando. Caso você não queira remover alguma coisa deles, você pode estar desmarcando aqui. Caso queira, é só marcar que ele vai fazer todo o procedimento para você, tá? E observe que ele busca em todos os locais do computador. Então, você não precisa se preocupar que ele vai limpar apenas caches de cada um desses locais, tá? Então, clicou em limpar, ele já vai fazer todo o procedimento para você. Bem rápido também e bem funcional. Ainda na lista de ferramentas, temos também como limpar pasta vazias, fixar atalhos, destruir arquivos e até mesmo gerenciar a inicialização do computador. Se tem alguma coisa aqui que você não quer que inicialize com o seu Windows, você pode remover tal função, tá? Por exemplo, vamos supor que eu não quero aqui que essa ferramenta Ccleaner inicialize com o meu computador. Eu posso clicar com o lado direito sobre ela, posso desabilitar, deletar, desinstalar, atualizar, pesquisar online ou até mesmo abrir o local onde ela está. Como eu não quero que ela apenas inicialize, eu vou desabilitar ela. Isso também pode ser feito com muitas outras ferramentas que você não quer que seja inicializada com o seu computador. Se você desabilitar todos os não essenciais, eu te garanto que o seu computador vai inicializar e ficar pronto para uso bem mais rápido, né? Vai ficar muito bom mesmo. Continuando aqui em ferramentas, também temos como gerenciar os serviços do Windows, gerenciar as tarefas, gerenciar menu de contexto, fazer restauração do sistema e muito mais, né? Então são funções bem legais que contêm em apenas uma ferramenta. Essa é uma ferramenta realmente muito boa, é gratuita e eu gosto demais de utilizar ela, tá? Eu já estava utilizando há bastante tempo, mas eu ainda não tinha trazido para vocês aqui no canal. Então como uma vez ou outra eu trago ferramentas de otimização, de limpeza, essa aqui também vai ser uma ótima opção. Se você chegou até aqui, não esquece, já se inscreve no canal, deixa seu gostei e eu te vejo logo logo em um próximo vídeo.